Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A lenda de Fabinho e Scarlet de Or. Lá do canal do Alonzoca, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas adiações. Foi um mito lá da Twitch também que me sugeriu pra ver esse vídeo. Tá, então bora vir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas adiações, beleza? Com certeza! Então, vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Ai, tesoura poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ua. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da minhota, valeu-a. Alexandre Mária. E aí, mano, como você tá, velho? Eu tô bem, e você? Beleza, cara? Beleza, meu príncipe. Seu príncipe? Eu queria ganhar. Você já ganhou alguma vez? Não. Ah, então vai ser agora, meu lindo. Você me chega. Não, vai ser agora, meu lindo. E eu, hein? Você tem que ter um viado que é uma bazuca e mimar. É uma raiva com a bazuca, mano. Eu nunca acho dela. É triste, é triste, velho. Esse é o quê? É a risada dele, velho. He-he. He-he. Vamos cair em Greasy Grove ali, vai. Pule aí. Aham. Pula? Já fui, já fui. He-he. A risada dele, velho. He-he. Igualzinho, ó. Ele mandou um re-re-re de novo. Vamos lá. Bora, bora ganhar, hein, mano. Vamos cair nós dois juntos, mano. Tô caindo aqui, ó. Vou cair nessa. Se quiser cair, a gente tá pertinho. Eita, caraca, bicho. Tem uma arma, mano. Não tem nada. Tô, tô, tô. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Boa, aí sim. Vamos lá, meu príncipe. Bora ganhar essa porra, hein, mano. Xixi. Tomar cuidado com os caras de doce. Verdade, eu sei muito bem. Olha lá, do que eu falei. Olha o cara aqui, cara aqui, cara aqui. Aí, caralho, fica o trabalho. Mata, mata, mata. Eu gosto de sangue. Tchau. Nossa vida. Zoado, mano. Olha. Eita, caraca. Corre, eles vão te matar, eles vão te matar. Tu é? Não tem pra onde ir, velho. Eu tô cercado. Ai, vai me matar, vai me matar, vai me matar. Ai, corre, corre, corre. Só corre, só corre. Eu não tô com a função. Ai, fudeu. Fudeu, já era. Que fudeu, ué. Boa aí, sim, deixa. Vai morrer aí. Caso eu tô morrendo. Caraca, é bom, hein. Pro 3. Para, querendo. Tá rondo a festa lá, hein, mano. Como é que foi sua virada de Ana? Foi boa, mano? Hã? Peguei uma arma que destrói base. Uma arma que destrói base. Só tem dor. Só tem o quê? Como é que foi sua virada de Ana? Foi boa? Foi. Ai, cara, caí. Nesse tomate tem, gente, eu acho. Que tomate, velho? Que hambúrguer. Não é um hambúrguer, velho, isso daí, mano? Parece que é tomate. Parece tomate. É que tem um tomate lá dentro do hambúrguer, né, mano? Vou lá no meu príncipe, bora. Beleza. Beleza. Quanto você tem, mano? Tem 13, você. Quanto? 13. 13. Porra, eu acreditando. Tô fazendo aniversário no YouTube. 9 de YouTube, você. Passei em maio, mano. 13 de maio. Fazei 15, mano. Esse cara tá fazendo sacanagem, mano. Ele tá fazendo uma risadinha, vai ser. Que engraçado, velho. Eu não aguento. Tem que achar uma sniper pra dar uma camperada. É verdade. Você gosta de camperar, mano? Eu. Eu adoro também, velho. Eu sou bom de sniper. Você é bom de sniper? Você é bom de sniper? Eu não sou muito bom, não. Eu não acerto nenhum tiro, velho. Depois tem que me ensinar, mano. É o drop aí? Camperar o drop? Camperar o drop? N.E. N.E. Traz a montanha aqui. Vamos. Você chama Skylight? Aí sim. Como é que é? É Skylight. Eu não compreendi mesmo. Você não sabe o nome das armas? Qual arma? Sabe aquela arma de ouro lá? Ouro. Lendária? Amarela? É que tem várias, né? Ah, não sei. Não sei. Ah, é essa daí que você tá na mão. Ah, entendi. Pegou ela, né, safada? É, eu não sou. Ah, lá só tem um cara sozinho. Ah, vai ser moleza. Já vai, mata ele. Vai, quer dar dança. Cagada, acertou. Ah, coitadinho. Mata ele aí. Pode ir lá. Ó, essa aqui que você quer, ó. Essa aqui, ó. Pode pegar. Aí sim, hein, porra. Que é Team Play, né, velho? Agora sim. Vou jogar minha medkit. Ah, coitadou. Vou quebrando pedra. É, tem que quebrar pedra, né? Você joga Minecraft? Já jogou? Ah, já? Mas eu não sou tão fã, não. Não? Eu sou... Deixa eu ativo. Ah, eu não enjoo, não, velho. Fico o dia inteiro vendo o vídeo do Resende do Authentic. Você conhece? Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Fecha aí, fecha aí. Tem um barulheiro aqui. Normal, né? Você não imagina. Ano novo, né? Virou o ano. Tamo se divertindo. Normal, normal. Vamos. Merda. Vai morrer aí. Caraca, mano. Jogou demais. Jogou fino. Parabéns. Aí, pega aí, Sniper. Vou treinar. Posso treinar com ela? Pode. Ô, Bazuca, cuidado! Ah, não. Cuidei, cuidado. Eita. Matei. Tem outro, tem outro. Não sei. Ai, merda. Sai, tia, sai. Eita. Pode ficar tranquilo comigo. Caraca, ele é bom pra caraca, mano. Você vai matar o outro. O que é isso? Ó, prei. Ó. A outra tá de quatro ali. É... Sim, Fabinho, sim. Nossa. Menor que três. Cara, outro mais, mais. Cuidado. Tô sem vira, Fabinho. Você que vai ter que matar os caras. Beleza. Vai se rilando. Não deu, Fabinho. Trezentos e trinta. Cudei. Trezentos e trinta, Fabinho. Vai que é tua. Vai que é tua. Ó o gás comendo, Fabinho. Vai pra cima dele. Vou pra cima. Vou ruxar. Se eu morrer, eu morro. Eu vou morrer, Fabinho. Foi lindo jogar. Tá aí na tua frente. Ih, rapaz. Só um? Não sei. Boa, Fabinho. Vai que é tua. Vai que é tua. Eu vou morrer, Fabinho. Não vai dar. Pode correr. Não, vou te salvar. Fabinho, você vai morrer, Fabinho? Não. Vamos morrer juntos. Fabinho, não. Eu serei seu herói. Corre, se rila. Segura, 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 segura. Caralho, Fabinho. Fabinho, vai machucar. Não sei se vai dar pra gente não, hein. Corre. Só corre. Acho que não vai dar não, Fabinho. Foi bom te conhecer. Também. Não. Fabinho, você é meu herói. Saiba disso. Vou te adicionar, adicionar. Demorou, demorou, demorou. Vou trocar outra ou não? Depois, depois. Demorou? Beleza. Demorou. Falou, Fabinho. Abraça, hein, mano. Hello. Cargo. Fabinho, velho. Me salvou, gente. Fabinho me salvou, velho. Ah, velho. Ele foi meu herói, velho. Ele foi meu herói, mano. Fabinho, velho. Fabinho, mano. Foi lindo isso. Foi lindo, velho. Foi lindo. Foi lindo. Legal. Legal. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. E aí, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Alan Zoca. Muito legal esse Scott que ele tem da live dele também. Inclusive, gente, eu vou aproveitar aqui para falar com vocês a respeito disso que ele faz. Eu vou fazer também aqui no meu canal. Não aqui, na verdade, né? Fiz aí a enquete com vocês perguntando aonde vocês queriam que eu colocassem os cortes da minha live também, tá? Seja do que for, seja de gameplay ou dos moles que eu dou lá e tal. Se fosse aqui ou no Tubaroso. Vocês votaram e o Tubaroso venceu. Então, eu vou estar postando sempre os cortes da live lá. E quando eu postar, eu vou estar colocando na comunidade aqui do YouTube. Mas se vocês já quiserem se inscreverem lá no canal do Tubaroso, o link está aí na descrição também para vocês verem os meus cortes das lives também, tá? Gostei pra caramba desse vídeo do Alan Zoca. Muito engraçado esse garoto jogando com ele. Esse heihei dele é muito engraçadinho também. É, adolescentezinho, normal. É, vai fazer o que? É, vai... É legal. E o garoto parece jogar melhor do que eu. Enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais lives aí do Alan Zoca ou de outros canais, é só deixar nos comentários. Você já sabe como que funciona. Então é isso. Muito obrigado a todos, aguarde mais vídeos. Até a próxima. Hehe. E valeu.